Estamos de volta gente, olha só que eu tenho uma super promoção para você, uma super dica para o mês das mães. No mês das mães, a bancária e seus parceiros vão presentear você mamãe. São mais de 50 prêmios, entre eles 5 fogões, 5 geladeiras e 5 vouchers de mil reais, entre outros prêmios. Que presentão né? Para participar é muito fácil, faça uma compra com o seu cartão Avancar a partir de 100 reais, faça uma dedicatória e envie com o número do seu cartão para o WhatsApp 999774644 e pronto, você já está participando. O sorteio vai ser no dia 12 de maio, às 9 da manhã na Rádio Nativa e a entrega dos prêmios aqui no programa Agora. Se você ainda não possui o cartão Avancar, corra, solicite o seu e participe desse show de prêmios. Avancar, com ele você só tem a ganhar. Sempre assim, com o Avancar você só tem a ganhar. Olha só gente, me dá o horário aí, são 11 horas e 42 minutos. Você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente vai agora para a roda policial do programa da comunidade. E nós vamos trazer a história de um casal, a prisão dele, a prisão de um casal envolvido em estelionato. Sabe quanto é o valor do golpe? Foram vários golpes e a gente traz aí um número. Um milhão de reais. Um milhão é muito dinheiro, né? É muito estrago. É um estrago enorme que esse pessoal fez e é o destaque que a gente vai trazer agora com o Bruno Fonseca na tela do programa. Bruno? Olá Márcia, a equipe da DEF, de delegacia especializada em roubos e furto e defraudações, em trabalho, né, aí no comando de Adriano Félix e eles conseguiram prender essa dupla. Nelson Fernando da Silva Costa, de 28 anos e Márcia Mendes, de 20 anos. Eles são acusados de estelionato aqui na capital e também no interior do estado. Só para você ter uma ideia, mais de um milhão de reais em estelionato. Mas quem vai explicar melhor para a gente aqui é o delegado Adriano Félix, ele já está aqui comigo. Doutor, eles aplicaram um golpe de quase 500 mil reais só em uma loja de eletroeletrônico. É, foi mais de 515 mil reais em um estabelecimento comercial da nossa capital. Essas investigações se iniciaram em outubro pela equipe da DRF, onde constatamos realmente a participação desses dois indivíduos nesse delito, né? A partir do crime, logo após o crime, eles viajaram para Fortaleza, onde compraram através de uma empresa de turismo no valor de 14 mil reais e foram desfrutar do luxo obtido através de dinheiro ilícito praticado no estado do Amazonas. Eles foram presos aonde? Em um condomínio de luxo, eles moravam aqui, lá na Ponta Negra, né? Perfeitamente, é um condomínio num bairro de classe média alta, um bairro nobre, é um condomínio de classe média alta, no valor elevado de um aluguel, inclusive. Eles tinham toda a mordomia de um grande empresário, né? Final de semana iam para restaurantes luxuosos, viajavam para lugares caros e alugavam carros de locadoras, gastando em torno de 3.500 reais. E a partir daí, durante as investigações, nós percebemos realmente que a vida com que eles levavam não era digna, não condizia com a realidade do casal. Tá certo, muito obrigado pelas suas informações, Adriano Félix, delegado titular da DERFID. A gente vai tentar conversar aqui com os dois. Nelson, você já trabalhava com isso há muito tempo, praticando esse tipo de crime aqui na cidade? Não, nunca pratiquei nada aqui. É a primeira vez só, uma bobeira e a gente acabou caindo nisso. Mais de um milhão de reais aplicados em golpes? Não. De maneira nenhuma. Estão querendo jogar coisa que outros fizeram na minha conta. Então, isso aí eu te garanto, assumo o que eu fiz, mas não esse valor que estão colocando. A sua namorada, a Márcia, ela também está sendo acusada, né, pelo fato de ter comprado passagens aéreas aí no nome dela. Enfim, você tem alguma coisa a dizer, Márcia? Não, né? Tá aí. A dupla foi presa e agora a Márcia, Nelson e a Márcia, eles foram indiciados por estelionato e serão encaminhados para o centro de detenção provisória masculino e ela para o feminino. Mais um caso de polícia aqui no Agora. Saíram de um patamar, né, eles devem estar chocados, né? Saíram de um condomínio de classe média alta para o centro de detenção provisória masculino e feminino. Olha só que choque de realidade, né? Que choque de realidade. Mas é a vida de quem comete crime. Quem comete crime, esse aqui é o resultado. Vai para a cadeia. Mas dia menos dia, vai para a cadeia. Então não tem para onde correr, não. Cometeu crime, ou morre, ou vai para a cadeia. Porque não tem outra realidade para quem comete crime. Agora o cabra ainda diz ali para o Bruno, para o Bruno Fonseca, Não, foi a primeira vez que eu cometi fidei bobeira. Deu nada. A pessoa não vira criminoso de uma hora para a outra, não. Ele já era criminoso antes. Ele já deve ter feito outros crimes. Acontece que ele foi pego agora. Essa que é a diferença. A equipe do doutor Adriano Félix, a equipe lá da Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações, mais uma vez, de parabéns pelo trabalho que foi feito aí. E se trabalhando incursavelmente para poder tirar esse pessoal que comete crime, que fralda as coisas na nossa sociedade. Que estelionato, que comete os crimes de estelionato, que faz tudo isso de errado na nossa sociedade. E a gente está trazendo aí mais uma prestação de contas da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações. Toda a equipe de investigadores, todo mundo lá da DRF, da Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações, estão de parabéns e sempre trabalhando incansavelmente. 11 horas e 47 minutos. Você que tem do outro lado, vamos lá para o Presidente Figueiredo? A gente sai daqui da capital, vai para o Presidente Figueiredo, onde o Jackson Salva Terra, nosso correspondente, lá na Cidade das Cachoeiras, traz para a gente a morte de dois presos. Dois presos foram mortos dentro da Delegacia, dentro da Penitenciária de Presidente Figueiredo. E é o destaque que a gente traz agora aqui na tela com o Jackson. Segundo informações da polícia, o crime teria acontecido na noite de ontem, quando os detentos faziam barulho cantando para não levantar suspeita. Mas só souberam no início da madrugada desta quarta-feira. Detentos chamaram os investigadores de plantão que haviam dois colegas de cela mortos. A polícia suspeita que eles teriam sido mortos asfixiados. Fomos acionados à meia-noite, através da Polícia Civil, solicitando apoio. E havia um informe de que dois detentos tinham sido executados. Imediatamente nós entramos em contato com o Centro de Operações de Manaus, pedindo apoio da ROCAM. Ainda na madrugada, os detentos foram levados para a área externa da delegacia. Um a um foram ouvidos pelo delegado Valdinei Silva para saber a causa da morte. Em depoimento à polícia, dois que não tiveram o nome revelado, confessaram o crime e disseram que executaram porque faziam parte de uma facção diferente. A ROCAM veio nos apoiar aqui para retirar os presos e aguardar a chegada da perícia. Os dois detentos foram identificados como Alisson Bismarckes Cascais, de 21 anos, e Tiago Andrade de Souza, de 25. Na semana passada, eles haviam sido presos com mais dois suspeitos, com quase um quilo de entorpecentes. Esta semana, um dos membros da quadrilha fugiu pela parte superior da cela. A polícia investiga se a fuga deste detento tem alguma ligação com a execução, já que faziam parte da mesma facção. O IML foi acionado e o caso continua sendo investigado. Olha só, né? Isso é facção criminosa. Quando você entra numa organização criminosa, quando você entra aí, o pessoal que quer entrar, é claro, né? Entra numa organização criminosa, além de ser traficante, além de corromper as famílias, além de estragar a vida e desgraçar a vida de todo mundo, você também vira homicida. Porque mesmo que você não queira cometer um homicídio, você é obrigado a cometer, porque é a ordem do líder. O líder da facção criminosa te deixa lá no fundo do poço, te coloca mais raso do que barata. Esse é o líder da facção criminosa. Pega esse pessoal bobo aí, ó, esse pessoal aí que fica obedecendo as ordens do líder, as ordens das facções criminosas, tem que matar o pulando, tem que matar o ciclano, tem que ser traficante, tem que não sei o quê. Aí o bobo vai lá, faz tudo isso que manda. Na hora do vamos ver, ele que é acusado de homicídio, ele fica preso, e os líderes ficam lá, bonzão, rico, né? Usufruindo do trabalho, desse trabalho ilegal, ilícito, nojento, que é o tráfico de drogas, desse crime horrendo, que é o de homicídio, e tá aí o pessoal preso. Vale a pena? Não vale. É inísono, todo mundo responde. Não vale a pena. Mas eles insistem nessa vida. 11 horas e 49 minutos, o Tiago Andrade, conhecido como Feijão, foi uma dessas pessoas que estavam nessa vida aí, estava nessa vida, e acabou pra ele. Ele não se arrependeu em tempo, não foi preso, e acabou morto com quatro tiros. O nosso repórter Bruno Fonseca, que anda a cidade inteira, pra poder atualizar a gente, com a ronda policial do programa da comunidade, trazer as informações pra gente, vai contar os detalhes desse homem, conhecido como Feijão, e que agora está morto, só falta enterrar. Que horas são? 11h50. Olha aqui o destaque pra mim, Bruno. Pois é, Márcia. Tiago Lopes, de 18 anos, ele foi morto na noite de ontem, aqui no Proza Min, Jefferson Pérez, no Santa Luzia, no Morro da Liberdade, na Zona Sul de Manaus. Olha só, Márcia, as marcas de sangue ainda estão aqui. Segundo testemunhas que não quiseram gravar a entrevista, Márcia, Tiago, ele estava jogando futebol nesta quadra aqui. Mas antes, ele já tinha assistido um jogo com outro amigo. No momento do crime, por volta dessas 8 horas da noite, 8h15, três homens chegaram em um local. Em um carro, eles estacionaram um carro e uma motocicleta. Esses três homens desceram dos veículos e vieram até o encontro de Tiago, onde fizeram quatro disparos no rosto da vítima. O amigo de Tiago conseguiu correr e fugiu e conseguiu escapar da ação desses bandidos. Mas Tiago veio a falecer aqui mesmo no local. A gente pode ver que tem até vela aqui, né, para fazer as homenagens para o Tiago. E, de acordo com testemunhas que não quiseram gravar a entrevista, Tiago, ele era envolvido com o tráfico de drogas. Inclusive, a polícia informou que esse crime tem características por acerto de contas. No dia 14 de abril, a gente vai ver agora aí nas imagens, Tiago, ele fez uma postagem no Facebook. A família mesmo já declarou que ele já vinha recebendo ameaças. E nessa postagem do Facebook, está aí dizendo avisa para o diabo vir armado com o colete, a prova de balas e o carro blindado. Ou seja, parece que ele já vinha aí, né, prevendo alguma confusão na vida dele. Tiago tinha 18 anos e foi morto aqui no Prozamin do Morro da Liberdade, na zona sul de Manaus. A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar o caso. Márcia, eu volto com você. Obrigada, Bruno. Agora, sabe o que me causa choque nessa história? Ele fez uma foto na escola. Ele era formando, com 18 anos, estava formando, terminando o ensino médio. Podia, olha aí, essa é a foto. Olha aí, está escrito na camisa dele. Era formando. Ele estava terminando o segundo grau. Podia ter saído dessa vida só ele para achar que podia ser mais esperto do que traficante. Relojão grande no braço, monte de anel, dando pinta na escola. E agora, infelizmente, morreu. Está morto. E deixou o recado no Facebook, se achando mais esperto. Avisa para o diabo vim armado com o colete à prova de balas e o carro blindado. Olha aí. Cadê agora? Cadê? Infelizmente, né? 11 horas e 53 minutos. Você que tem o outro lado acompanhando o programa da Comunidade, vamos mudar de assunto, né? Falar de coisa boa. Falar de coisa doce. Hoje a nossa torta é sonho de volta. Deixaram aqui um recadinho para mim. Sabe o que eu gosto lá do bolo da mamãe Tereza? Eles são inusitados. Por que bolo do sonho de volta tem que ser pôr de chocolate? Não. Aqui é todo decorado. Olha, laranjinha agora que tem o sonho de volta aqui em cima. O bolo da mamãe Tereza fica lá no Parque das Laranjeiras e no Parque 10. Telefone 994-26-7161 e 982-72-2639. Um beijo, seu Salustiano. Um beijo, Verônica. Um beijo para todo mundo aí que sempre faz esses bolos lindos e gostosos. Porque eu já comi os bolos da mamãe Tereza e são deliciosos. Olha, gente. O Ander que está no telefone hoje pelo 3307-3950. Hoje nós temos no nosso Agora Premiado o bolo da mamãe Tereza que você está acompanhando aqui. Mas o Agora Premiado não tem só o bolo da mamãe Tereza, não. Tem, claro, porque ele tem que adoçar a nossa vida e tal e dar aquele tchan no nosso programa. Mas a gente tem dois agora premiados hoje. Acredite? Acredite a mais pura verdade. 11 horas e 54 minutos. Olha o que a gente também tem aqui no nosso programa da comunidade, gente. Cestas ótimo. Olha só. Você já conhece as cestas ótimo? Vamos falar de qualidade com preço baixo, viu? São as cestas ótimo. Estão aqui, olha, para mostrar para você com essa vida corrida, né? Sem tempo para ir para o supermercado, fazer as compras do mês. E aí as cestas ótimo pensando em você. Você que é pai, você que é mãe, você que trabalha o dia todo, tem que estudar e tem que dar conta da casa, de tudo ao mesmo tempo. As cestas ótimo prepararam aí três tipos de cestas básicas para você. Nós temos as cestas ótimo, versão ouro, que é essa aqui grandona. Nós temos a versão prata, que é essa aqui do meio. E nós temos a versão bronze. Eu estava conversando aqui no intervalo com o pessoal aqui e a gente estava trazendo aqui, eu falando aqui para o Carlinhos. Carlinhos, olha, eu acho que lá para casa eu vou ter que levar a versão bronze, porque na versão bronze é que dá lá para casa, porque sou só eu e Robson, né? Mas você que está aí do outro lado sabe que pode contar com as cestas ótimas no seu dia a dia, para melhorar a sua vida. E principalmente tem produtos de primeira qualidade, primeira necessidade, tem praticidade, tudo isso. Mas se você prefere montar sua própria cesta de acordo com a necessidade da sua família, as cestas ótimo montam junto com você. E tem mais, aceita cartão de crédito, aceita cartão de débito, cartão alimentação e entregue em casa ou na empresa. Telefone para contato 991880321, 991880321. E hoje a gente tem, a gente vai dar para você, olha aqui, ó, cesta ouro para você. O que é que você vai falar? Você não vai dizer alô, você vai dizer, você que tem do outro lado, presta atenção aqui, eu vou esperando passar aqui o TP, vai dizer cestas ouro, praticidade e economia na sua casa. Cestas ótimo, tá? Cestas ótimo, praticidade e economia na sua casa. Economia com qualidade. Cestas ótimo, economia com qualidade. Presta atenção. Cestas ótimo, economia com qualidade. É isso que você vai dizer. Você vai ligar 3307-5950. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer cestas ótimo, economia com qualidade. E essa cestona aqui, que é a ouro, pode ser sua. Então, fica ligado. 3307-3950. Dois agora premiados hoje, hein? Só para você que acompanha aqui o nosso programa da comunidade. 11 horas e 57 minutos. A gente vai para o intervalo, enquanto eu vou conferir aqui os prêmios aqui, o que é que tem, o conteúdo aqui. Tem cuscuz, tem arroz, tem farofa, tem feijão, tem óleo, tem dois tipos de feijão, viu? Para você que está aí do outro lado. Tem goiabada, tem uma lata de sardinha, tem macarrão. Tudo isso na cesta ouro das cestas. Ótimo. A gente vai para o intervalo. Volta já já. Não sai daí não, hein? Tchau, tchau.